olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro do canal meu pequeno pomara em vasos pessoal queria estar mostrando pra vocês hoje a nossa pitaia como anda nosso pé fazendo na verdade uma atualização aqui são algumas das mudas que eu acabei fazendo a gente acabou vendendo bastante muda durante essa semana e tem olha tem muda grande aqui é uma muda que eu deixei no vaso aqui aqui é uma da pitaia vermelha eu tenho mais aqui também eu deixei plantado aqui que fica mais fácil essa tá grande em ó bem grande aqui ó vem aqui tá no vaso mas como a raiz ela é ela é curta não é tão grossa não não é tão grande né pois eu vou tirar e colocar que eu tô sem vaso acabou meus saquinhos acabou meus vasos acabei deixando por ali mesmo então pessoal esse pé aí como você pode perceber ele já tá abrindo a copa né tem acho que acho que não tem um ano que nós temos ele eu já tenho outros vídeos no canal mostrando aí pra vocês aí desde quando a gente plantou quando a gente fez as podas de de limpeza de formação é depois da abertura de copa né que a gente fez olha aqui ó como que tá aqui embaixo e só que até o momento ele não não soltou nenhum botão floral né eu tenho tanta pitaia vermelha por fora e vermelha por dentro como a vermelha por fora e a branca por dentro aqui tem alguns dedinhos que estão aparecendo já aqui né pois a gente vai arrancar também né não tem porque ficar abrindo tantos galhos mais aqui então a gente vai acabar tirando alguns deles aqui mas até o momento a gente já fez a poda também aqui o corte para poder ela parar de crescer e começar a ver se solta os botões florais mas até o momento nada né nós estamos no mês de março entrou outono eu não sei se ainda ele vai soltar algum botão alguma coisa mas eu queria tá dividindo isso com vocês aí mostrando como que tá atualizando tá bonito o pé olha pode vocês olharem aí realmente tá bem limpo tá subindo como eu falei pra vocês isso aqui é uma muda outro que é muda também e mas o pé em si ó dá pra vocês olharem o panorama um pouquinho maior a gente tá no aguardo né vamos lá quem sabe por um lápis ainda sai algum botãozinho aí e a gente vai conseguir aí mostrar pra vocês aí é um pé novo é a primeira vez que a gente é esse caso florir vai ser pela primeira vez né e a gente está torcendo aí para que algo aconteça aí nesse sentido aí tá bom a gente queria tá pedindo desculpas por não tá postando muito vídeo eu tenho tido aí trabalho aí direto mesmo com toda essa quarentena aí a empresa que eu trabalho não parou e segunda sábado e domingo sempre tendo alguma coisa aqui em casa para poder mexer então tá difícil arrumar um tempo para fazer vídeo mas a gente está aí na medida do possível nosso pomar tá aqui a gente não parou não tá bom grande abraço para todos aí fique com deus e até a próxima aí até mais tchau tchau e todos se cuidem aí tá bom abraço até mais